E aí galera, eu sou a Gisele Lina, empreendedora do Grupo Esmeralda, sou aqui da cidade americana e estado de São Paulo. Se você aí quiser comprar ou cadastrar, fale com a Gino1996378854, esse número você fala direto comigo, beleza? Vamos lembrar aí gente, tem esse YouTube, Mãe Casei Agora, o Instagram, Mãe Casei Agora, o Facebook, Mãe Casei Agora, o site de vendas, Mãe Casei Agora, tudo Mãe Casei Agora pra você, pra facilitar pra você, tá joia? Joga lá no Google, dá uma gugada, tu vai achar bastante coisa sobre a Gia aqui, tá joia? Tem muita gente que às vezes vem questionando assim comigo, eu acho que é engraçado. Oi Gia, tudo bem? Você quer? Viu? É confiável comprar com você? Olha, entra lá no Google, joga lá Mãe Casei Agora, faz quase 4 anos que eu tô trabalhando com a empresa, nunca tive nenhuma reclamação assim, trabalho direitinho, porque se eu não trabalhar direito, e aí? Né? Então a gente acaba, né? A gente tem que trabalhar certo, se a gente quiser continuar no mercado, né? Se a gente quiser ter no cliente, continuar tendo cliente, confiança dos clientes, tem que trabalhar direito. Ponto! Não tem o que fazer a mais, né? Trabalhar direito, acabou, né? Então, vamos lá! Hoje eu vim mostrar pra vocês uma coleçãozinha que eu tenho, que eu consegui logo quando eu entrei de consultora. Eu consegui duas indicações na época, e eu ganhei um kit show de bola, um kit espetáculo, que é esse kit aqui das minhas travessas termo, tá? Então a travessa termo, eu recebi, olha que chique, gente, duas dessas, tá? Deixa eu pegar aqui, ó, então veio duas peças dessa, vocês vão ver que ela tá alta, eu já vou mostrar por quê. O que é legal dessa peça, porque é assim, ó, vou mostrar nessa, que as outras são iguais, tá? Então, tô lá servindo o alimento, pac, 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 belezinha! Ah, tá tudo batendo papo, não tô querendo levantar pra esvaziar, né? Então, fez isso aqui, ó, já deixou fechadinha com a colherzinha dentro, se alguém quiser se servir mais, você só vem aqui, pronto, certo? Acabei de servir, ninguém vai pegar mais, tal, mas não tô afim de guardar. Você só vira aqui pro outro lado, que a tampa fica super fechadinha. Se você deixar assim, ela vai ficar abertinho. Se você deixar assim, ó, a abinha, a mirada que cabinha, vai ficar lacrada a sua peça, tá joia? Porque, Gi, as colheres vêm junto, essas minhas que eu comprei, vieram. Comprei não, ganhei, né? Que foi de indicação. Que é legal, da termo, que a gente tem duas, falou que é duas em uma. Ah, Gi! Pois é, gente, ela tem, né? Elas se soltam. E vamos falar que você vai colocar alguma coisa que não precisa tanto manter a temperatura. Você pode soltar, usar uma com a tampa, às vezes vai fazer uma seladinha ou uma outra coisa, você põe na outra, tá? Então, você tem aí duas em uma, tá? Então, olha só. Vai encaixar, só encaixa aqui e faz o crack, tá? Olha lá. Fez o crack, lacrou. Tá joia? Então, recebi duas dessa e duas dessa maior aqui, tá? Então, vieram, ó, essa aqui é um pouco menor e essa aqui é maior ainda. Então, aquela ali é de 1.75, se não me falha a memória, deixa eu confirmar aqui. Não, desculpa, 2.4 litros, tá? Então, essa aqui é 2.4 litros, essa aqui também é 2.4 litros. E aí, eu tenho essa outra aqui, deixa eu confirmar. Isso mesmo, 2.4 litros. Essa outra aqui, que ela é maior, ela é de 3.4 litros, tá? E ainda eu tenho essa outra aqui, que ela é a menorzinha, também de 2.4 litros, tá? O que que é legal dessa aqui? Ela vem com essa, dá pra comprar essa peneira também, 2.25 litros. Às vezes você vai fazer alguma coisa, que você queira fazer o cozimento e deixar escorrendo, você põe dentro da peça, né? Aí, no caso, você faz isso aqui, ó. Você tira essa parte, tá? E aí, você coloca essa daqui, tá? Que aí ela vai se encaixar. Aí. Encaixou. Então, você coloca aqui que ela já encaixa, tá? E mesma história pra tampa, tá? Então, todo produto com a tampa é a mesma história das termos. Se você mira a alcinha assim, ela vai ficar fechadinha. E se você coloca desse lado, vai ficar com o buraquinho, né? Eu recebi 4 das colheres termos na cor roxa, uma pra cada uma, na época, né? E comprei depois o escorredor delas, tá? Esse kit é um kit que eu gosto de usar, principalmente quando vem visita em casa, né? Aí, quando vem a visita, você quer fazer aquela mesa, né? Então, eu acabo colocando elas, que chama um pouquinho de atenção e acaba facilitando na hora. A gente acabou de comer, sabe? Não tem que ficar levando lá pra pi e tal. Eu acho bem mais bacana. Tá, jóia? Então, essas foram minhas peças termos, né? As que eu tenho. Espero que aí que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Se você gostou, curta, compartilhe. E se inscreva no nosso canal, galera. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!